Senhor, não lastimamos tanto, contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço, deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de fé e a cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e só negam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Por quanto tens as mãos hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora, lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos. Não nos deixe seguir o passo em vão. Que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença. Ainda que a aprovação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração. Temos um ministro no fim. A CIDADE NO BRASIL